A entrega simbólica do cartão do programa Minha Casa Melhor, de iniciativa do Governo do Estado, foi feita na manhã desta sexta-feira, no auditório da Prefeitura, em Caxias. Em todo o Maranhão, foram disponibilizados 3.600 cartões para serem entregues às famílias de baixa renda. No município de Caxias, 800 famílias serão contempladas. O cartão oferece o valor de 600 reais para ser utilizado em até 90 dias. Uma iniciativa por meio de emenda a parlamentar do deputado estadual Adelmo Soares, do PCdoB. Eu tenho certeza que Caxias e a região, como Coroatá, Aldeias Altas, São João do Soto, enfim, toda a região próxima, está muito feliz nesse momento porque são muitas famílias contempladas que vão ajudar a aquecer o comércio nesse momento tão difícil que é somente pandemia. Outros mil cartões foram disponibilizados a famílias de Caxias através de complementação por parte da Prefeitura. Um programa que vai dar condições nesse cartão de 600 reais que essas pessoas possam investir dentro da sua casa e possam ter uma vida mais digna. Além de Caxias, outros municípios da região, como Aldeias Altas e São João do Soto, foram contemplados com o programa. Essa parceria do governo do estado com o município vai trazer muitos benefícios, vai gerar renda, vai gerar emprego. E nós temos hoje nove empresas cadastradas que vão fornecer esses equipamentos. A entrega dos cartões foi feita pela Secretaria de Junta de Governo. Esse benefício chega numa boa hora, um benefício que não estava previsto, é renda complementar, sobretudo para as famílias que mais precisam aqui no nosso estado. A Alain foi quem representou todos os contemplados da região na entrega dos cartões. Estou muito feliz de ser uma das contempladas e poder estar representando todos os demais contemplados aqui de Caxias.